Olá meus amigos um grande abraço a todos dica rápida hoje aqui da coluna Drone dica para você economizar e você que tá precisando aí de bateria você tá com aquele desejo aquele sonho de ter seu drone ou então você tá querendo comprar adquirir um drone que seria aí para você para um amigo para um filho para uma filha enfim pessoal seguinte eu tô trazendo para vocês a Banggood.com nossa parceira aqui na coluna Drone ela tá com uma promoção muito legal de frete grátis para o Brasil para a linha drones e também fones de ouvido exatamente tá eu lembro você tá tá chegando agora por favor se inscreva agora você que já é assistir nosso vídeo mas ainda não inscrito aproveita se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone toda semana tem vídeo novo aqui para vocês tá bom moçada é o seguinte ó essa essa notícia que é muito legal esse mandar aqui para gente e eu faço questão de divulgar isso aqui pessoal porque vamos aproveitar agora que o frete ou melhor além de questão do frete grátis o dólar está cada vez mais baixo o dólar já caiu bastante eu lembro que alguns meses atrás eu adquiri alguma uma bateria alguma coisa assim tá passando um caminho aqui mas passou é bateria tal essas coisas eu acabei comprando com dólar assim que 70 eu tava precisando eu preciso fazer os reviews aqui precisando de bateria acabei comprando com dólar bem caro agora o dólar está 5 e 8 que eu acabei de olhar aqui vale muito a pena você adquirir tá bom seguinte pessoal ó frete grátis para o Brasil exclusivo como é que funciona funciona bem simples os frete grátis eles servem para a categoria drones tá rc drones durante os dias 14 e 18 de dezembro apenas o armazém China tá os pedidos com valor superior acima de 50 dólares na categoria fone de ouvido aproveita o frete grátis para o Brasil durante todo o mês de dezembro nos armazéns anos tanto China quanto de Hong Kong tá bom então o que acontece pessoal olha só já tô mostrando aqui para vocês olha o preço bacana inclusive tem cupom aqui embaixo olha o preço fantástico do FIME x8 2020 sim a versão nova olha o preço desse drone pessoal muito legal eu lembro você duas coisas tá quer você vai adquirir qualquer produto qualquer coisa que você imaginar aqui dentro da Banggood você quer a segurança de comprar com toda a segurança e tranquilidade a Banggood eu lembro vocês que como é parceira nossa ela criou um link exclusivo aqui para o nosso canal tá bom então é esse primeiro link que você vê aqui embaixo na descrição você clica nele ele vai entrar nessa tela aqui da Banggood né ele vai entrar nessa tela aqui qualquer coisa que você pesquisar aqui e você adquirir você vai estar comprando a usando o link oficial aqui da coluna drone isso é muito importante porque é uma compra segura aqui e da mesma forma que você já viu nós recebendo inúmeros mas inúmeros produtos vindo lá da China vem tudo bonitinho e vale a pena você aproveitar também eu mostro aqui para vocês pessoal vamos dar uma passadinha aqui para mostrar para vocês uma algumas ideias aqui de produtos é de drones de rádio controles né de repente você tá você tem o seu desejo de comprar um drone bem baratinho então um avião com preço mais em conta bem mais baratinho tem tudo aqui para vocês tá aproveita que tá chegou agora final de ano né não tá aquela bagunça nos Correios não tá acabei de receber aqui em vinte e oito dias receber aqui um drone enviado lá pelo pessoal da Banggood para o nosso canal enfim pessoal vale muito a pena ó você tá querendo um cinema up olha que preço fantástico eu só vale a pena você aproveitar tá bom drone é microdome racer também tem tudo aqui que é um sistema completo para você fazer fpv começar no fpv olha o preço campeão não perde tempo aproveita e adquira já o seu usando aqui o nosso link tá bom tá na primeiro link aqui da descrição da coluna drone bom seguinte fone de ouvido tá precisando de fone de ouvido para você fazer na sua academia para você fazer suas lá e você fazer ou assistir ouvir suas músicas para você assistir o seu seu vídeo né usando wi-fi o bluetooth da sua TV etc tá aqui é a sua opção tá bom nós temos várias opções eu adquiri a esse aqui da da xiaomi pessoal realmente eu gostei muito e olha o preço que está campeão aliás esse aqui aqui também pessoal você que faz corrida ou então esporte de impacto olha que opção bem legal aquela que fica bem guardadinha no novidinho é enfim tem muitas opções aqui pessoal que vale a pena você tá usando é você comprando adquirindo tá bom eu lembro você mais uma coisa tá para comprar esses produtos aqui você não precisa ter cartão de crédito internacional não você pode usar o seu cartão de crédito aí do Itaú Banco da Caixa Banco do Brasil enfim é esse cartão de crédito aí no seu bolso tá não quer usar cartão de crédito igual no meu caso quer usar boleto bancário aproveite adquira usando boleto bancário só que tem que tomar cuidado tá se você quiser por exemplo comprar linha drone no boleto bancário provavelmente não vai você não vai conseguir porque a promoção acaba dia 18 hoje 16 e acaba dia 18 até compensar perdeu a sua promoção tá bom então faz o seguinte pega um pegue um cartão de crédito aí do preço de algum amigo de alguém se você não tiver adquira e você devolve o valor para ele sem problema nenhum tá bom olha só você tá precisando de bateria para o filme x8 2020 tá aqui ó preço muito legal tá bom pessoal vale a pena beleza Zino 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 2 muito legal também enfim pessoal é uma infinidade de produtos outra coisa também ó que eu tava olhando aqui o Mavic Mini 2 olha o preço desse drone aqui 3185 pessoal 3185 um Mini 2 chega a de 10 km câmera 4k gimbal de três eixos pessoal isso aqui uma baita uma ferramenta legal para você para o seu trabalho para você usar no seu dia a dia para você viajar ele é pequenininho ele é compacto vale muito a pena você adquirir também tá bom tá aqui no caso ele tá em pré-ordem mas você já pode aproveitar esse preço aqui eu lembro você mais uma vez que o link dele aqui está na descrição aqui embaixo clica no 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 link aqui e aproveita tá bom baterias outra coisa que eu tava olhando aqui também pessoal bateria você tem um mini um o primeiro mini tem bateria aqui para vocês aproveita o fato que é de vez em quando a gente fica com problemas eles entregarem bateria para gente né as condições aí da dos órgãos de do governo né que não deixa a entregar bateria alguma coisa assim então então aproveita para você adquirir né as suas bateria né eu aliás eu dou até um conselho você vai comprar qualquer bateria como é que eu faço né vamos porque eu quero uma bateria de 3s de 1500 miliamperes eu escrevo assim ó tá bom 3s 1500 m a m a h battery eu tô aqui no banco de inglês você pode ficar português claro e aí vai entrar no computador tá lento mas vai entrar aqui e vai aparecer as opções para você adquirir também a sua bateria né ficar sem bateria não dá não é meu sada então aproveita agora que chegou final de ano a gente recebe aí uma graninha extra aproveita para você atualizar o seu estoque de bateria também certo bom pessoal seguinte então fica para você mais essa dica muito legal né é aliás eu lembro você também está precisando de produtos da linha é carro é jardim é ferramenta de de ferramentas diversas enfim pessoal tem tudo aqui na 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 bangood mas tudo que você imaginar você vai encontrar aqui tá bom eu lembro você que o link desses produtos está ou melhor o o link oficial dessa promoção aqui de frete grátis está na descrição do vídeo tá bom clica aqui no primeiro link aparecer e faz a sua compra usando esse link aqui que é um link exclusivo oficial feito lá pelos pelo pessoal da bangood lá na China feito aqui para o nosso canal da coluna então é oficial da bangood esse link tá bom e receba na sua casa com toda a comodidade vale a pena se aproveitar tá bom curte drones gosto do assunto se inscreva na coluna drone toda semana tem vídeo novo para vocês a gente se vê claro no próximo vídeo se inscreva no próximo vídeo e aí né e aí e aí e aí e aí Obrigado.